Vamos fazer agora um shotzinho e vem pra perto de mim E nessa música eu quero chamar para participação especial Jonathan Rogério Amigo, já vieram me contar que você andou batendo na mulher, homem? Foi devagarinho Você não conhece a Lei Maria da Penha, não, rapaz? Vou conhecer agora Tome cuidado, viu? Porque senão você vai dançar esse forrozinho na cadeia Amigo velho, vieram me contar que você andou batendo na mulher Sou seu amigo e quero lhe falar, preste atenção em tudo que eu disser Amigo velho, que exemplo você dá? Uma mulher não se pode agredir Acho melhor você se corrigir, senão eu mesmo vou lhe denunciar Amigo velho, o que foi que aconteceu? Você e ela nasceram pra se amar Cadê o fruto que desse amor nasceu? Cadê as juras que fizeram no altar? Amigo velho, o que foi que aconteceu? Seja o que for, não vai justificar Está na cara dela que você bateu Não faça isso com a dona do seu lar Faça isso não, não bata não Melhor remédio é a conciliação Faça isso não, viu? Não bata não Se não deu certo, peça a separação Ficou doido, amigo velho? Faça isso não, rapaz É o seguinte, eu vou convocar o público aqui pra cantar comigo Este refrão, que é um número muito importante Violência doméstica, ninguém mais aguenta Não tolere ideia, não se liga em 180 Violência doméstica, ninguém mais aguenta Não tolere ideia, não se liga em 180 É isso aí Vizinho tá batendo na vizinha? Pode ligar o 180, viu? E se a mulher for agredida, ela mesma é que tem que ligar E eu vou mandar uma poesia aqui pra vocês, viu? Meu amigo não machuque a beleza feminina Uma flor dilacerada, entristece e não germina Uma mulher agredida, da flor tem a mesma sina Maltratada, murcha e seca E bem regada, nos fascina Amigo velho, eu resolvi pensar Minha mulher não vou mais agredir Minha família não quero destruir Eu reconheço que tenho que mudar Amigo velho, o que foi que aconteceu? Você e ela nasceram pra se amar Amigo velho, não sei o que me deu Foi uma atitude infeliz dentro do lar Amigo velho, você endoideceu Seja o que for, não vai justificar Está na cara dela que você bateu Não faça isso com a dona do seu lar Faça isso não, não bata não Melhor remédio é a conciliação Faça isso não, viu? Não bata não Se não deu certo, peça a separação Faça isso não, não bata não Melhor remédio é a conciliação Faça isso não, viu? Não bata não Se não deu certo, peça a separação Faça isso não, amigo velho Jonathan Rogério, só quero registrar Que aqui é apenas um número Jonathan Rogério é muito bem casado Tem uma família linda, uma esposa maravilhosa E uma filhinha linda Palmas para ele! Obrigado Obrigado Obrigado